Olá, turminha do G5! Tudo bom com vocês? Hoje nós vamos estudar a famílinha da letrinha L, L de lápis. L com A, Lá. L com E, Lé. L com I, Lí. L com O, Ló. E L com U, Lú. E também podemos escrever palavrinhas com estas sílabas. L de laranja. L, A, laranja. L com E, leite. L com I, Lí. L com O, Ló. Ló de Lobo. L com U, Lu de lua Muito bem! Lá, Lé, Li, Ló, Lu Estas são a famílinha da letra L Vou cantar uma musiquinha para vocês, vamos lá? Eu conheço a letrinha L com A, forma Lá L com E, Lé L com I, Li L com O, Ló L com U, Lu Lá, Lé, Li, Ló, Lu Lá, Lé, Li, Ló, Lu Vamos fazer as atividades? Vamos lá? Vamos continuar trabalhando as sílabas da letrinha L Vamos descobrir as palavrinhas que estão nessas figuras Vamos lá? Laranja Laranja tem o som de Lá L com A, Lá, de laranja Esta é a figura de um leite Leite tem o som de Lê L com E, de leite Esta é a figura da Lili Lili tem o som de Lí A sílaba Lí L com I, Lí, de Lili E agora, esta é a figura do lobo Lobo tem o som de Lô Lô de Lobo A sílaba Lô L com O E agora, a Lua Lua tem o som de Lú A sílaba Lú L com U Forma Lú De Lua Estas são a famílinha da letrinha L Lá, Lé, Li, Ló, Lu Realize suas atividades com muita atenção e capricho Tá bom, meus amores? Um grande beijo E tchau, até a próxima aula Tchau, tchau 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 Tchau